E nesse vídeo, a minha opinião após mais de um ano com o GT-R3 Pro. Na verdade, já já vai fazer quase dois anos, né? Bastante coisa mesmo com esse produto. Na descrição tem o link de review, o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp, com promoções em Smartwatch, além do link do meu novo canal. Se você não conhece, dá uma olhada lá. Bom, vamos ao que interessa. A ideia desse vídeo é comentar pontos positivos, negativos, e se ainda vale a pena comprar esse modelo depois de até bastante tempo. Nesse mundo de Smartwatch, um ano é bastante tempo. Nesse meio tempo aí, muita coisa é lançada. Enfim, vamos lá. Só para entender aí, para quem não manja muito, dessa linha GT-R3. No GT-R2 tinha apenas um modelo. No GT-R3, eles tiveram a brilhante ideia de separar em três modelos. Então você tem o GT-R... na verdade, quatro modelos, né? Ou três. Não, acho que foram quatro mesmo. O GT-R3, GT-R3 Pro e o GT-R3 Pro Edição Limitada, certo? São três modelos. O Edição Limitada veio bem no finalzinho ali, um pouco antes de lançar o GT-R4, com um acabamento mais premium e tal, algumas coisas a mais, mas principalmente voltado para o acabamento, que nesse aqui já era muito bom. Esse aqui em alumínio, aquele lá ganhou acabamento em aço inoxidável. Então eles fizeram um negócio totalmente diferente. E no GT-R3, ele não tem a memória interna para músicas, apenas para apps. Ao contrário desse modelo aqui, que tem os três gigas de memória para músicas e para apps. Então ele foi o modelo mais interessante, o custo-benefício da linha GT-R3. Com uma tela maior, 1.45, uma tela grande, uma tela boa. AMOLED com Always On Display, brilho automático. Você tem aqui o acabamento em alumínio, com a coroa que interage com o sistema. Microfone, saída de som para chamadas, para Alexa. Ele vem com uma pulseira exclusiva de couro, que no GT-R3 é uma pulseira mais simples. E, né, então foi bem legal essa pulseira. Um couro bom, né, e um couro realmente de verdade, né, um couro de ótima qualidade. Na parte de baixo, você tem aqui os sensores que são iguais ao do GT-R3. Tudo automático, batimento, oxigênio, estresse, sono-rem, carregamento magnético. E pulseira removível, tem aqui o logo Amazfit na pulseira, passador duplo, fecho de metal bem bonito, num cinza bem bonito, parecido com o cinza do smartwatch. Enfim, muito bem resolvido, né, bem construído, bonito. Bom, com o smartwatch no pulso, a sensação é muito boa. Ele lembra bastante um GT-R4, né, o GT-R4 é melhor, um pouco melhor em termos de ergonomia e conforto, mas ele lembra muito, fica muito próximo do que a gente tem no modelo mais atual da marca. É incrível como esse produto ainda é interessante, né, ainda veste muito bem, ainda é muito confortável, muito agradável. Eu não sou fã de pulseira de couro, mas essa pulseira aqui é boa, tá, aquela pulseira que com o tempo ela vai ficando mais flexível, mais maleável, e acaba sendo confortável também. E a tela é um ponto ainda bastante forte, é uma tela grande, um AMOLED bom, nítido, ainda oferece uma qualidade atual, né, imagens bem agradáveis, em ângulos mais complexos, elas têm uma boa visibilidade, têm cores legais, têm um bom contraste, saturação, têm um brilho muito bom, obviamente o brilho automático, né, ela só não é declarada como 60 Hz, mas ela é muito fluida, é muito boa, tá. Então, é um produto que traz um conjunto ainda bastante atual. Bom, falando do sistema, que ainda é bastante atual, você tem aqui um sistema bem completinho, bem bacana, você, arrastando pra baixo, tem aqui os atalhos, tá, bacana, tem aqui o Bluetooth pra você acionar rapidamente um fone, vindo aqui em configurações, tem umas configurações bem legais, tá, e ele tem um Wi-Fi independente, mas ele conecta automaticamente aí na rede que você tá usando, e pra cima tem notificações, segura apertado, tem aqui as watch faces, opções bem bacanas, por sinal, e tem a integração com a coroa, né, que é legal. Pro lado, você tem os resumos, funções rápidas, esses menus são personalizáveis, se você segurar apertado, não tem a personalização direto aqui, é uma coisa só do novo ZipOS, mas você consegue personalizar a ordem dos menus e tal. Botão de baixo, você acessa todas as funções, são mais de 100 modos, não lembro exatamente quantos modos aqui, mas eu acho que são 130 modos, algo assim, com 5 ATM e GPS, no review eu mostro bem aí todos os modos, é bem completo, tá, bem legal, um GPS bem atual ainda, com vários sistemas de posicionamento e tudo mais, e aí você tem as funções em geral, monitoramento tomate e tudo, tem a medição com toque, eu acho legal, médio de estresse, batimento, respiração, oxigênio, de uma vez só, muito bom. Outras funções já vêm aqui na memória, e o legal desse smartwatch é que você pode baixar vários apps pela loja, a loja tá bem completa, bem legal. Nesse aqui eu não instalei nenhum, porque eu tinha instalado o GT-R3 e nos outros modelos, mas você pode baixar lá uma variedade enorme de apps. Ele tem também o recluxo de temperatura, tá, que o GT-R3 normal não tem, então você vai notando as diferenças em relação ao modelo normal. Memorizador de voz, já que ele tem aí a memória interna, o Pomodoro também tá disponível, então ele já vem com bastante função, mas como eu falei, você pode baixar mais. Segura, apertado o botão de cima, abre a Alexa. Então assim, o sistema ainda é muito bom, ainda é bastante atual. Já na questão de bateria e certificação, você tem aqui, certificação 5AT, me dá pra andar à vontade, bateria até 12 dias se não me falha a memória, tá. Uma duração muito boa, obviamente o GT-R4 tem uma duração um pouco melhor, até 14, mas aqui ainda é uma duração excelente. E pra fechar, vale a pena ou não vale a pena comprar esse smartwatch, que é um belíssimo smartwatch ainda. O que acontece? No AliExpress fica inviável comprar esses smartwatches no momento, a taxa é muito alta, tanto ele, GT-R4, você pega o preço do GT-R4 no AliExpress, vai ser o quê? Uns mil reais? Mas aí você coloca o imposto e fica dois mil. Esse aqui não vai ser diferente, provavelmente no AliExpress vai ser uns oitocentos reais, e você coloca o imposto e fica uns mil e seiscentos. Então fica inviável. Onde dá pra comprar esse smartwatch de dia? É Amazon Brasil e Mercado Livre. Mercado Livre, eu observei, essa semana ele tava na casa dos novecentos reais, esse smartwatch, 1980 e tal. Isso porque o GT-R4 ele subiu de preço. O GT-R4 até uns dois, três meses atrás, ele custava mil e cem, mil e cinquenta, mil e noventa, hoje ele tá na casa dos mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quatrocentos, depende do vendedor. E esse cara aqui tá na casa dos novecentos e cinquenta, novecentos e oitenta, então ele acaba sendo uma opção muito interessante pra quem quer um smartwatch até mil reais. Ele traz funções muito boas. Claro, o GT-R4 ele tem umas funções específicas de treino, umas funções mais avançadas, que esse aqui não vai ter. Tem comparativo no canal, coloca na busca do YouTube. GT-R4 versus GT-R3 Pro, Léo Moreira, você vai encontrar o comparativo lá e explica essas funções. Assim, são funções bem específicas e avançadas que nem todo mundo vai usar, tá? Se você é um usuário avançado de smartwatch pra atividade física, já vá pro GT-R4, gaste um pouco a mais pra lá no GT-R4. Se você não é tão avançado assim, você fica ali no intermediário, esse modelo aqui já vai te atender super bem nessa questão de treino, atividade física, e de quebra é um produto muito bonito pra usar no dia a dia, no trabalho, bem versátil, bem bacana mesmo. Você pode comprar outra pulseira, aí você usa a pulseira, por exemplo, no trabalho, usa uma pulseira mais maleável no treino, então é bem versátil, dá pra fazer um combo aí bem legal. Então sim, vale a pena, pelo preço que ele custa hoje, comparado ao GT-R4, com certeza é uma belíssima opção de smartwatch, bem completo, bem eficiente, e é isso. Na descrição tem os links, fico por aqui, e até o próximo vídeo. E aí